Música Ah, meus amigos do Peladranete, entramos ao vivo, e aí, em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidano, tudo bom, Fefe? Tudo bom, Gabu? E não tem frase de efeito Não tem nada O futuro já começou E hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa, é de quem quiser Eu vou a letra toda aqui, pode ir Manda, manda ver, manda ver Não, eu não lembro mais De quem vier, de quem vier Tudo bom, Gabu? Novo dia, de um novo tempo que começou Novas alegrias serão de todos E não vou com a letra inteira Que o meu limite chegou Então é isso aí, vambora então Pra esse programinha de ano novo? Vambora, é verdade Então vamos Meus amigos Música Sigam a gente nas redes sociais Começar o programa falando isso Não apenas a gente individualmente Mas as redes sociais do Peladranet Arroba Peladanet no Twitter Arroba Peladanet no Instagram Em especial Grupo de Facebook que a gente mal usa Tem o grupo de Telegram que é o T.me barra peire gostoso demais Vai lá interagir com a gente E tem o canal na Twitch Aí já entra um pouco nas particulares Twitch.tv barra príncipe vidani Por exemplo Tem a página de Facebook também Tem link pra todas as redes sociais No post do programa do Peladranet Lá no Peladranet.com.br Ou na descrição do episódio que você tá ouvindo No seu Spotify da vida Aí no seu agregador de podcast Mas siga também as redes sociais particulares Aí Arroba Príncipe Vidani Arroba Maidani LH E arroba Show do Vitinho Maidana que tá usando o Instagram Pra mostrar que ele vai no cinema De graça É Claro Porque aí eu vou mais vezes de graça Entendeu É uma Não apenas de graça Você vai sendo pago Porque é seu trabalho No cinema de graça Exatamente Na prática tá sendo remunerado Receber pra ver filme ruim Nem todos são ruins É o trabalho remunerado É a nova moda que existe aí É nova mesmo Se pensar no Lollapalooza Essa é a nova moda que tá vindo Eita cara Um grande abraço pro Drake Que não bebe água de brasileiro Exato E o Drake não tá errado De não vir pro Lollapalooza não Ele só tá com os motivos errados Mas ninguém te equipa essa porra aí Exatamente Essa é a verdade É basicamente o que você faz Recebe e não trabalha Vai se fuder Enfim Ele conseguiu inverter né Ele deu um rever Pois é Babaco Siga a gente aí Nas redes sociais particulares Pra não perder os conteúdos Que a gente cria Tem mal acompanhado Saindo toda segunda, terça e quarta Por enquanto Vai saber né Porque o BBB vai entrar Nas semanas turbo Pra acabar Inclusive deixa eu falar Uma coisinha de BBB Não tem mais nada Jogue fora seus livros Pois chegou a hora do Espiada na net Tô completamente chocado Com o resultado do paredão de ontem Incomodado Apavorado Com a possibilidade de Amanda Ganhar o Big Brother Não quero isso nem fudendo Não acho que é justo Pelo amor de Deus Tava falando mal acompanhado aqui Que é segunda, terça e quarta A gente não sabe né Na reta final do BBB Geralmente eles fazem a eliminação Sempre de domingo e terça E sempre uma prova de líder na quinta Então os dias chave Passam a ser quinta, domingo e terça Acaba virando os dias chave aí De eliminação mesmo né De formação de paredão na quinta Elimina alguém domingo Forma um paredão no próprio domingo Elimina alguém na terça E aí prova do líder na quinta Que tem uma festinha no meio Então vamos ver Se vai manter segunda, terça e quarta A gente vai Quem tiver ouvindo lá e curtindo Vai acompanhando E já deixar o convite aqui hein Tem link no post aí também Vai lá no prêmio Ibeste Que o mal acompanhado tá concorrendo De melhor podcast lá no prêmio Ibeste Pelada não tá Vou votar agora Vou votar agora Vai lá votar Vai lá votar podcast Mal acompanhado A gente tava em 37 A última vez que eu vi Vamos subir aí hein gente Ajudem aí com o mal acompanhado E se não ganhar Vou pra porta do quartel Porra Tem que ir né Se não ganhar Incendiar carro ou sedã Não Porra tem que pedir ajuda Pra alienígena É isso que nós temos que fazer Então você ter Se puder nos ajudar também Nessa votação Por gentileza E obrigado a todo mundo Que colou segunda-feira Pra assistir Loverboy 5 Lá no Youtube do Peladinha Foi muito legal Bastante gente compareceu A gente teve ali Tá por enquanto Com menos de mil visualizações Mas eu conto com vocês Aí o link tá no post Pra vocês assistirem o vídeo Mesmo que não ao vivo com a gente Assistam lá no canal do Peladinha Loverboy 5 Então é isso aí Alegria Tá bom? É isso Muita futebol O Guinho tá jogando muito hein Eu ia falar isso aqui Sim é verdade O Guinho tá jogando muito Tem que jogar menos Tem que parar de jogar É Eu também acho Muito tempo ele entra Entra todo dia Pra você deixar Não tem que Nesse vídeo Toda vez que ele faz um golaço Todo mundo fala Caralho que golaço Ele mano Foi sem querer E eu queria declarar uma coisa Eu queria declarar uma coisa Eu não sei desde que FIFA existe isso Mas eu descobri uma parada Que mudou nosso jeito de jogar A gente já tá com Só em duas semanas De ganhar mais três títulos Uma parada assim Agora já era Agora virou passeio Virou passeio Exato Tão com um tetra já Do Loverboys Não sei se todos vão virar gameplay Mas tá aí Virou passeio pra caralho É isso gente Agora Eu aprendi a jogar Talvez desde o FIFA 15 Já existisse E eu não sabia o que eu aprendi E agora aprendi E porra Tá mole Eu achei que você ia revelar Não foda-se É um jeito de pressionar A marcação diferenciada Eu não vou revelar Porque vai que tem gente Que não sabe Aí porra Aí vai se fuder Uma tática diferenciada De Vidani Melhorou muito Os Loverboys E tamo voando É isso Gente Vamos voltar pra pauta Do programa de hoje Porque é o seguinte Eu pensei que era essa Primeira parte do programa de hoje É falar de seleção brasileira Infelizmente Teve um amistoso Contra o Marrocos A gente perdeu de 2x1 Na estreia do Ramon Menezes Como treinador interino Amistoso pra quem? Pra mim não foi Achei um inimistoso Fiquei revoltado Vendo um amistoso Achei um raivoso Perdi 100 reais no Brasil Já vou adiantar aqui Botei 100 pila Do que eu tinha ganhado Semana passada Eu já retirei a grana Que eu ganhei Que eu apostei inicialmente Então eu falei Bom, agora é tudo lucro Vou botar 100 pau no Brasil Pô, o Brasil vai vir voando Molecada jovem Aí o Ramon Menezes Me escala O Everton Emerson Royal Militão e Banhos Alex Teles Casemiro Andrei Santos E Lucas Paquetá Rony Vini Jr. Rodraig Sendo o Rodraig o centroavante E o Rony de ponta direita Por que que ele fez isso, cara? Já começa a pergunta pra vocês Sentido nenhum Cara, Ramon Por que que jogar os caras Eu vou adiantar Não dá, né Ramon? Não dá pra ficar com você Esse é o recado que você passou Não dá pra ser o Ramon Tem que ser o cara Ele quer mostrar Isso, ele quer mostrar Que tá ali só pra segurar o cargo É Pois é, pra perder um jogo feio É Se você não jogassem treinador O Rony foi bem no jogo, né? Se a gente pensar que ele é o Rony Não foi mal, exatamente Mas porra O Rony tá na ponta direita do jogo O cara, o jogo inteiro Não, eu acho que ele foi bem No sentido de ser voluntarioso É, tipo Pensando que ele é o Rony É isso que eu tô falando Ele foi bem, cara Se esforçou Ele fez o que ele pude Pô, ele perdeu um gol na cara Que o Paquetá deu pra ele Tudo bem, ele tava impedido já Mas ele perdeu um gol na cara Que não pode perder Mesmo impedido Sim Verdade Aliás, vamos dizer do ataque do Brasil O Vini Júnior jogou ok Não dá pra dizer que jogou bem O Rodrigo, pra mim, bem meia boca O Rony foi Ninguém jogou bem, velho A verdade foi Ninguém jogou bem Mas assim Destaques negativos para Lucas Paquetá Nossa, isso é horrível Mas cara O que aconteceu com ele? Ele não fez uma boa Copa Mas esse jogo talvez tenha sido O pior dele na seleção brasileira Mas ele já vem muito mal Na temporada, assim, né? Até antes da Copa É que ele ia bem na seleção sempre Ele tinha isso, assim É, exato Mas o pior em campo Pra mim É Foi igual aquele jogo lá Tipo assim Nossa, o que aconteceu? Só que Sem a pressão de uma Copa do Mundo Ou seja Num jogo totalmente sem pressão O Paquetá fez uma performance patética E O pior em campo Vamos citar Paquética Cara Emerson Royal Não dá Não dá, cara Não dá Bizarro mesmo Assim Jogo terrível E assim Não é Evidane, pô Dois jogos É, não pode mais ter chance Não pode, cara Eu fiquei puto com o Ramon Que ele não tirou o Royal Jogou quase o tempo todo A gente jogou o tempo todo, né? Vergonha, cara O Veiga entrou No lugar do Andrei Jogou o Veiga e o Paquetá Não Pô, qual a lógica, né, cara? Por que ele levou os dois pra disputar a vaga? É, cara Não, ó Não tem sentido nenhum Nem vamos perder muito tempo falando sobre o jogo Porque foda-se o jogo, né? Em dois a um A verdade é que o Brasil foi Assim, na minha visão, pelo menos Devorado pelo Marrocos A gente teve O Brasil, assim Eu falei uma coisa no Twitter Que deu polêmica com algumas pessoas Não é um elogio ao Tite Que eu vou falar agora, tá? Mas é também É um pouquinho de elogio ao Tite Mas não é que eu gostaria que o Tite ficasse na seleção O meu ponto é O Tite tem muito mérito pela seleção que ele construiu O Brasil era um time sólido Defensivamente seguro Com um esquema de jogo claro O Brasil tinha Era um time Esse catado do Ramon Catado, bicho Catado de pelada E que ele não sabe fazer funcionar O Tite era engessado E quando precisou mudar o time não conseguiu E realmente é verdade Ele tinha só um jeito de jogar Mas ele pelo menos tinha um jeito de jogar Não era bagunça, pelada Tinha um jeito que funcionava contra 90% dos adversários, inclusive Copa do Mundo fosse pontos corridos O Brasil já tinha ganhado muito Mas não é Pois é Não é E o Tite não é copeiro desse estilo aí Não, e a gente já falou mal do Tite aqui pra caralho Não precisamos voltar mais nesse assunto O meu ponto é A seleção defensivamente tinha um esquema muito sólido Com quem quer que fosse o adversário, cara E nesse jogo contra Marrocos Parecia o Vasco, mano A sensação que me dava é que qualquer bola jogada pra frente Podia ser gol dos caras E muito por culpa do Emerson Royal Que é bizarro defensivamente Ele vai muito mal, cara Que falhou nos dois gols, inclusive Falhou nos dois gols Porra, mano Dá um bicão, tá ligado? E ele é devagar, cara Puta, que cara devagar, mano É, e eu já vinha falando aqui há muito tempo no Pelo Já falei em vários lugares, né Sobre o meu talento pra lateral direita Tem isso A minha velocidade A concorrência existe, né E mais uma vez não fui levar dentro Pois é, né Eu tô demonstrando no meu futebol É questão de olhar É Onde você tá demonstrando? Pra gente olhar Aí já também Não preciso entrar no detalhe Tá bom Mas tá Galera, não é um elogio ao Tite Nem saudades do Tite Mas o Tite tem méritos, cara Quando você começa um ciclo novo Você não precisa jogar o ciclo anterior fora Não precisa E a minha impressão é que o Ramon Não aproveitou nada do esquema tático do Tite Quis inventar tudo do zero E a galera ficou perdidaça em campo É isso Sim Inclusive, uma das coisas que as pessoas sempre criticaram do Tite É o Alexandre e Danilo Que não é lateral Que os caras são zagueiros Foram dois dos melhores jogadores do Brasil na Copa No ciclo todo Jogaram muito No ciclo todo E que se for pra jogar desse jeito E dar liberdade pros moleques lá na frente Eu não vejo isso como um problema de forma nenhuma, sabe Não vejo Não tem como Não é isso que fez o Brasil perder Também acho Ainda mais tendo o Casemiro Que também não fez Ele também não fez um bom jogo Nada demais Mas o Casemiro é um cara sempre seguro, né Um cara consciente do que tá fazendo É o melhor volante do mundo Na opinião de muita gente Inclusive a minha Então, cara Tendo o Casemiro Você não precisa ter Enfim Os atacantes recompondo o tempo todo Se você tiver laterais mais conscientes com a defesa, mano É isso O Casemiro vai sempre recompor ali Fica uma linha de 5 legal Na hora de voltar marcando Com o Casemiro saindo um pouco mais Dando combate Ou os laterais dando combate E ele recompondo, né Então, suave, mano Acho que dá pra fazer Mas, cara De fato, esse time aí Acho que a grande diferença desse time Pro time da Copa Foi defensivamente Porque o ataque também, assim Beleza Foi muito dependente da criação do Vini, né Da criação dos caras Assim como na Copa o Brasil também jogou mal Ofensivamente E dependeu muito do Neymar Do Vini, etc Do próprio Richardson aparecendo Mas na zaga, bicho A gente tava amador, cara Amador Amador Não tem nem outra palavra pra usar É por isso que eu acho que o técnico ideal É o Abel Ferreira mesmo, cara Primeiro que a gente acaba com o Palmeiras Que vai ser positivo pra todo mundo do Brasil E segundo que ele conhece os jogadores brasileiros E ele é um treinador que é bom defensivamente E muda o esquema tático se precisar Faz alteração, joga de várias formas Que o Tite não faz E mostrou que é copeiro também, né Enfim, acabou de ganhar um brasileiro Mas, enfim Ganhou Libertadores duas vezes É um treinador, eu acho, também mais versátil Pra hoje, pra situação atual Eu até ia perguntar pra vocês Porque o Antielote parece que não vem, né Pelas últimas notícias que eu li É, muito difícil, né Vocês seriam leram algo diferente Então, assim, tô desanimado com o Antielote O Luiz Henrique, ninguém perguntou pra ele Mas ele já disse que não tem perfil Pra seleção brasileira Mas ninguém queria você, Luiz Henrique Porra Ainda bem que ele já falou Que bom, né Ainda bem Eu também não tenho, viu Já vou avisando também Que eu também não tenho perfil Pra comandar a seleção brasileira Sabe quem também não tem? Johnny Depp Dá pro Doug fazer uma lista aqui De pessoas que não tem perfil Pra ser treinador da seleção brasileira Vamos chamar ele pra isso Daqui a pouco ele aparece Ele é fiscal de Discord É, só mandar uma mensagem de texto Ou uma imagem engraçada no Discord Que o Doug aparece Cara, se fala muito em Fernando Diniz Jorge Jesus Dorival Jr Meu Deus É, o Mabel Ferreira Cara, eu acho que o Dorival Seria uma opção boa Pra brasileiro, assim Sinceramente Por trabalho recente dele Dorival desses nomes Que você falou, é claro Mas, pelo amor de Deus Jorge Jesus confessa pra mim Já deu Dinizmo Dinizmo, pelo amor de Deus Dinizismo O Diniz Vamos esperar Pelo menos dois anos, né Espera ele ganhar alguma coisa, rapaziada Aí vocês falam alguma coisa Então, eu não acho Nem espera ele ganhar Eu não acho Nem espera ele ganhar Eu acho que é assim Espera o Diniz fazer um trabalho Que a gente fale Caralho Sólido, hein Ele tá nesse caminho agora Porque o Diniz é o cara Que ganha de quatro Do Corinthians E perde de quatro Do Santa Cruz, tá ligado? É, agora é o período Que ele tá mais estável Vamos ver quanto vai durar Essa porra Isso Então, mas, cara A impressão que o Diniz Me passa É tipo assim A galera que vê o Leicester Ganhando uma temporada E fala O Leicester é o melhor time do mundo Não tem como negar Que o Leicester é o melhor time do mundo É isso que aconteceu com o Diniz, cara Ele ganhou um campeonato paulista E de repente A galera acha que ele é o puta De um técnico, velho Eu acho ele é bom Ele é só bom É só isso, né O problema todo é Quem fala que ele é um lixo E quem fala que ele é Mediano, gente Ele é mediano e pronto Mediano, isso Mas eu acho que Mediano não é nenhum demérito, tá Mediano, no nível de seriado brasileiro São treinadores bons Que estão lá, os medianos Exato Classifica pra uma sul-americana Uma liberta E é isso Pra libertadores, é Ele não tem muitos bons trabalhos Na carreira Ele tem um jeito de jogar Que é diferente E é isso que atrai nele O Diniz É um treinador meio que único Pro bem e pro mal Perde uns jogos fáceis E ganha uns jogos impossíveis Do jeito dele jogar Acontece Pode funcionar na seleção? Pode O Scaloni funcionou E ninguém esperava nada do Scaloni E tudo bem Mas o Scaloni Foi uma aposta na Argentina Que tava totalmente quebrada Veio o Sampaoli Então o Maradona Foi treinador da seleção Em Copa do Mundo 2010 Os caras tentaram de tudo E aí Quando tentaram de tudo Sobrou na mão de um cara Falaram Ah, faz aí o que você quiser Que essa porra o Scaloni Vai Começou a ganhar um jogo O outro falaram Opa, peraí Não vamos mexer Tá dando certo Foi essa aposta na Argentina No Scaloni Ninguém pensou em Vamos trazer o revolucionário Do futebol Como se pensa no Fernando Diniz É, e Até o trabalho do Fluminense Do Diniz Que é o que agora Tá dando super certo É mais parecido com o que o Scaloni Fez na Argentina Do que com o que o Brasil precisa, né Porque o Brasil é uma seleção Com um monte de craque Um monte de jogador bom Que precisa funcionar agora Isso O Fluminense não Era um projeto novo Aí vamos contratar o Ganso Traz não sei quem Aí ele foi montando um time Assim Mas não é um Não tinha essa pretensão Tanto que o Fluminense Até agora não tem pretensão De título grande Nem esse ano Eu não sou Assim Nada contrário A possibilidade do Diniz Assumir a seleção Eventualmente Tipo Se ele assumisse Eu não acharia Terrível Tragédia Tá ligado Dei falando não Beleza Vai uma tentativa Dei pro Dunga Seleção Porra Então vai Tá bom Diniz Assumei Dito isso Também não é minha primeira opção Cara Acho que é um cara Que precisa se provar mais Aí eu concordo contigo Maidana Precisa de pelo menos Uma temporada Que você fale Caralho o Diniz Porra Arrebentou Mesmo que não ganhe Mas porra Que fala aí Caralho O Diniz foi o cara Da temporada E beleza Se o Cano Meter 80 gols no ano Vai causar essa impressão E não vai ser nem Nada a ver com o Diniz O Cano já fazia isso no Vasco Já meti gol pra caralho no Vasco Então assim Complicado Complicado mesmo Vocês tem algum favorito? Se tivesse escolhido O do Palmeiras Eu vou na Bel também Abel Ferreira Eu também acho que é o Abel Eu também acho que é o Abel Assim De brasileiro eu digo Dorival No geral Eu digo Abel ou Antelote Mesmo se conseguirem reverter Mas eu já não acredito mais tanto Cara Qualquer Fora desses três aí É uma aposta maluca O Jorge Jesus A galera tá trazendo Por conta de uma campanha De quatro anos atrás Pra mim é Tão maluco Quanto o Diniz Isso E o Jorge Jesus Não eu acho o Jorge Jesus É só você ver Que ele teve aquele time do Flamengo Que ele jogou daquele jeito Foi pro Benfica Eu acho mais louco que o Diniz Eu acho pior que o Diniz É pior cara É pior que o Diniz Sim Porque ele só teve trabalho merda Depois do Flamengo E fica nesse de vai voltar Como se ele fosse um puta de um gênio Né E ele na carreira dele Ele tem muito mais trabalhos ruins Do que trabalhos bons O Jorge Jesus E cara Aquele Flamengo Ele tinha um cenário diferente também O Brasil não tinha times A altura daquele Flamengo Naquela época Não tinha cara Elencos A altura daquele Flamengo Hoje se tem Hoje tem o Galo Tem o Palmeiras Acabou É isso aí Sim Mas tem A gente vê o Fluminense Correndo por fora Ver o Inter correndo por fora Ver o Grêmio correndo por fora Agora com o Soares E com a campanha Que tá fazendo no Gaúcho Aliás Eu nem trouxe isso pra pauta Mas deixa eu fazer Um momento do foda-se aqui Momento do foda-se Falei do Inter Eu não posso deixar de falar Do torcedor Com a criança no colo Que invadiu O jogo Inter e Caxias ali Pra chutar o saco Do jogador do Caxias Cara Patético o que aconteceu Vergonhoso Tua filha Tomara que ela cresça E te odeie por isso Porque você merece ser odiado Seu merda É isso que eu queria falar Não sei se vocês tem algum recado Pra esse torcedor Mas a família de volta Pro esporte né É Levando as filhas Pro estádio Família no estádio Ainda falou Que invadiu Porque Pra se proteger Proteger a filha Se sentiu ameaçado Isso aí É Aí tem que invadir Com ela no colo Pra dar um chute Por isso que ele chutou O saco do cara Pelas costas É porque ele queria se proteger Realmente Covarde do caralho Porra bostão de merda É isso Enfim Voltando pro assunto Aqui da seleção Que é um pouco revoltado Com isso É isso né O Jorge Jesus Ele não tinha muito adversário Em 2019 E hoje tem bastante time E eu não sei se o Jorge Jesus Conseguiria repetir Esse trabalho Tem nomes que estão descartados Que Eu acho que estariam À frente do Jorge Jesus Por merecimento mesmo O próprio Renato Gaúcho O próprio O Rogério Eu acho absurdo Falar isso também Porque também não ganhou nada Também Tá maluco Eu com Fortaleza e tal Mas é Tô absurdo contra o Jorge Jesus Mas o Renato Eu não acho absurdo não O Renato tem currículo aí O Renato ok Eu acho absurdo o Renato Gaúcho É o nome Não Eu acho ainda que tá bem abaixo Dos que a gente falou Top 3 ali Mas Compõe um Top 5 Pra mim Renato Gaúcho e o Rogério Senna Tão no mesmo nível É a mesma coisa Você tá maluco Você tá maluco Caralho cara Não tem como Não acho Não acho Currículo O Renato tem mais currículo Tem mais currículo Mas os trabalhos recentes dele São muito piores do que os do Rogério E a postura dele como treinador É bizarra Não tem como ter esse cara Como técnico da seleção Pelo amor de Deus Concordo ele Não é nem uma opção pra mim O negócio de tipo Ah Você traria Eu não traria O ponto é A CBF já trouxe o Dunga Duas vezes Eu não me surpreenderia Se trouxer Tá ligado É verdade Sim É melhor que Dunga Melhor Bem melhor Porra O que vai cair no colo Do Mano Menezes Essa porra É brincadeira Pô Eu não acharia ruim não Não acharia ruim não Pô É o trabalho que ele faz O Mano foi injustiçado Foi injustiçado Exatamente É porque assim Mas seria o mais 4 anos de Tite Vocês estão ligados Então Ele é o Tite Mil vezes pior Sem grife Sem grife Tite sem talento Mas é mais copeiro É verdade É mais copeiro Eu até vi essa discussão Não sei onde que eu vi O Brasil do Dunga Que era essa porra mesmo Copeiro 1x0 Para todo mundo Contra-ataque e tal Mano Ganhava da Espanha Se tivesse passado da Holanda Aquele time ganhava da Espanha Meteu 3x0 Na Espanha Um ano antes Bicho Pera aí 2010 tá falando É 2010 Confundi Confundi com o time do Filipão Lá da Copa de 2014 Foi mal Não é verdade Mas Ganhou a Copa das Confederações Ganhando de toda essa galera Ganhando Estados Unidos na final Mas ganhou da Itália na SEMI Se eu não me engano Ou foi a África do Sul Puta Tô confuso agora Nossa Tô muito difícil A Itália foi em 2013 também Confundi tudo As Copas das Confederações aqui gente Mas o meu ponto é O time do Dunga Ganhou tudo que disputou Exceto a Copa Realmente Mas foi da Espanha Mas foi da Espanha Agora não lembro se ganhou Na dúvida ganhou Nenhum ouvinte vai pesquisar também Vamos só ver Não, não foi da Espanha não Ganhou da África do Sul Na SEMI O gol de falta A Daniel Alves Tenho certeza absoluta Ah é O Zói de Brasa lá A história do Zói de Brasa Exatamente É verdade O Zói de Brasa Deus o tenha Enfim Colabore no financiamento coletivo Do Peladranet Porque estamos no último programa do mês Então é sua chance De colaborar pra aparecer Pra gente Nos conteúdos que a gente vai produzir Em abril Vai lá no Padrim PicPay Petro E colabore com a partir de um real Pra gente continuar produzindo Cada vez mais coisas Por aqui Beijo Tem link no post Pra todas as plataformas De financiamento coletivo Antes da gente passar Pras rapidinhas Rapidamente Sorteio da Libertadores Sorteio o pau na sua cara Não é Dana E liberta Começa a próxima terça 4 de abril Vamos falar Rapidamente sobre os grupos Só pra gente ver como fica O time brasileiro Grupo A tem Flamengo Racing da Argentina Alcas do Equador E Nublense do Chile Flamengo tem que fazer No mínimo 15 pontos aí Perder no máximo Pro Racing na Argentina O resto 15 pontos Pelo amor de Deus É mas se manter o VP aí Não sei não Tô falando da obrigação Não tô falando o que vai fazer Mas tem que fazer Vamos ver se flafua aí Como é que vai ser Grupo B tem Nacional do Uruguai Internacional Olha aí Uma rivalidade né Do Nacional contra o Inter Metropolitanos da Venezuela Independente em Medellín Da Colômbia Inter tem que classificar gente Grupo fraco Grupo fraco mesmo É Mas tá com uma cara De que não vai né Não sei Não acho não Eu acho um grupo Eu acho um grupo Com a cara do Inter Pra não passar É tipo assim Não Acho um grupo Que todos os times Estão no nível dele Então pode passar Pode não passar Pode ficar Primeiro e último Acho que não Todos os times aí Estão no nível do Inter Pra mim Grupo C Palmeiras Barcelona do Equador De Guayaquil né Bolívar da Bolívia E Cerro Portenho Do Paraguai Palmeiras se fizer Menos que 21 pontos Nesse grupo É sacanagem É Nem comemorem Tem que ganhar os 6 jogos E ganhar 3 pontos extra ainda O Rony vai fazer 14 gols Na primeira fase É mais um A Libertadores Que o Palmeiras vai quebrar Record histórico De fase de grupos Igual do ano passado Aquele 13 14 a 0 Foi 8 a 1 Que meteram Não lembro quanto foi Mas foi um jogo assim Que o Rafa Puta qual o nome do cara Não é Rafa né Eu lembro dos 4 gols Tinha vindo do Botafogo É Puta cara Tô com o Rafa Marques Na cabeça Não fez mais nada Na temporada Fez só esses 4 gols E desapareceu É isso A primeira tem que atropelar É isso Mas é um grupo fácil Grupo D River Plate da Argentina Fluminense The Strongest E Sporting Cristal Grupo difícil pro Fluminense É Vai garantir a segunda vaga aí O The Strongest Sempre dá trabalho Cara Em Libertadores E o Sporting Cristal Também tinha conhecido É Pois é Aí ó Se for bem nesse grupo Diniz Aí a gente deixa você ir Pra seleção Vai bem no grupo Não Que isso Eu não deixo O cara ganhou do Sporting Cristal Treino da seleção brasileira É o prêmio Grupo E tem Independiente Del Valle Campeão atual da Sul-Americana E da Supercopa da América Corinthians Argentinos Juniors Da Argentina E Liverpool do Uruguai Agora sem o Firmino Vai ficar mais fácil Pra Corinthians enfrentar o Liverpool Plicado Complicado Não E o Liverpool tá numa fase Muito ruim também né Cara Grupo difícil Eu acho o grupo Mais difícil Cara Mais difícil Se bem que o grupo G É mais difícil que esse Mas tirando o grupo G Esse é o mais difícil É Ainda mais que o Liverpool Saiu da Champions Então eles vão focar 100% Na Libertadores Exatamente O que o Salah vai fazer Com o Cássio Não tá escrito Não Vai fazer Brincadeiras à parte O Del Valle é um puta time Ganhou do Flamengo Na Supercopa Vem embaladaço Pra essa temporada Da Libertadores E acho que o Corinthians Também é exemplo Do Fluminense Vai lutar pela segunda vaga É Eu também acho Também acho que é É isso aí Grupo F Não tem brasileiro Boca Juniors Colo-Colo Monagas Eu ia falar Monange Aqui hein Da Venezuela Monarques Nossa Não Caralho Que time que ia ser esse E Deportivo Pereira Da Colômbia Então aí temos Do Grupo F Boca e Colo-Colo Tem a obrigação De passar né gente Pelo amor de Deus Eu acho muito simpático O Deportivo Pereira Também acho Muito simpático Pereira Passada Libertadores É que nem tem Um Esporte Clube Oswaldo Aqui no Brasil Pereira Muito bom Se bem que eu torço Pro Vasco da Gama Que tem o nome de um maluco Então vamos de leve Ah mas é um cara Muito específico Pereira pode ser qualquer um Verdade Pode ser o Pereirão Vendo a novela Saudade Sim Ó essa novela Era muito boa Que novela foda Uma vez eu tava jogando Valorant com Maidana E tem uma arma lá Que se chama Operator E aí um cara Ficou pedindo Operator E eu fiquei gritando No microfone Ô Pereira E não dava a arma Pro cara Uma diversão Os dois chorando Eu ficava rindo Só com Maidana No Discord E pra ele eu falava sério Pereira Ô Pereira Maravilhoso Enfim Grupo G O grupo da morte Dessa Libertadores Atlético Paranaense Libertado Paraguai Aliança Lima do Peru E Galol O pequeno Galol O Atlético Mineiro Cara Grupo difícil hein Qualquer um desses times aí Pode passar É isso aí Quebradeira Isso aí vai ser doideira Eu acho que mohou Pro meu Galol hein Acho que mohou Eu também acho Rapaz Você acha que mohou Mais pro Galol Do que pro Atlético Você tá acompanhando O Mineiro É Tô tendo que roubar O Atlético e Clube Porra O Galo quase não vai Pra final do Mineiro Quase que perde Pro Atlético E foi roubadaço Porque teve um pênalti Roubado 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 Então assim E assim Periga de perder Pro América Não sei se o Galo Aguenta o América não Porque o América tá bem Pois é Eu ia falar que O Atlético tá quase tão mal Quanto o Cruzeiro Que também não foi pra final Mas aí não Não precisou Não precisou Inclusive o Ronaldo O que você fez com o Raposão Ainda bem que você voltou Atrás dessa porra Eu ia te pegar na rua Se eu te visse Caralho Falta de respeito Você não ia achar ele Sabe por quê Exatamente Porque ele é só um gordo Andando na rua Você não ia ver Você ia acabar batendo Em outro gordo De graça Assim Sem saber Confundiu Tá o Ronaldo Assim Do outro lado da calçada Passando mãozinha na testa Assim Canal Pelo amor de Deus Ninguém bate em gordo nenhum Vamos combinar assim Por favor Vamos combinar Da última vez que a gente falou Que eu Que queria ver um idoso Sendo agredido A gente matou O cara do sai de baixo Lá Verdade Luiz Gustavo Caralho Então cuidado Não mencione ninguém Vamos deixar sem nomes Sem nomes Sem nomes Hashtag Gordo sem nome Gostei muito Quem não fica Fica só gordofóbico Não fica pessoal É verdade Aí ninguém pode processar Pro gordofobia aleatória É só não Sem direcionar ninguém Brincadeira gente Pelo amor de Deus Primeira Vidinha Vamos lá Caralho Meu Deus Zicane ataca Elogiado por Vidani Na semana passada Nagelsmann é demitido Do bar de Munique Que já trouxe o Tomas Dura Parece que foi um desentendimento Com o Mané No jogo de volta Nas oitavas da Champions O Mané parece que deu Um esculacho No treinador no vestiário Na frente de todo mundo E o treinador Abaixou a cabeça E engoliu seco E aí perdeu o vestiário de vez E aí foi isso Caralho Que doideira Isso que o jornal Lemon Build Anunciou O jornal que já tinha anunciado Que ele já tava rompido Ali com o Neuer Com o Ulreich Com o Musiala Com o Nabri Com o Sané Com o Mané E com o Cancelo Então assim Parece que não tava legal O que ele falou no bar Apesar disso O Bayern é o único time 100% na Champions Até agora Acabou de eliminar o PSG O Mané ficou puto Porque ele jogou Só 8 minutos Contra o PSG Cara Porra Ele ganhou o jogo O Nagelsmann ganhou Ah mano É bizarro Não é comum Um time de Europa Muito menos no bairro de Munique Pois é Enfim É isso gente Rapidinho é essa Só pra provar que Os encarni Às vezes ele aparece Ele dá as caras aqui Foi mal pelo vacilo Gente Eu errei Não sabia como que tava A situação dele Nas internas não Não sou amigo pessoal Do Nagelsmann não Tava julgando pela Champions Só excelente Que o Bayern de Munique Vem fazendo É Se a gente for falar De um treinador Antes a gente manda um zap Pra ele É isso aí Segundo rapidinho Atlético Paranaense Confirma a contratação De William Bigode O Atlético Não pode ver o jogador Envolvido num crime Que já quer contratar Esse é o modo superante O mesmo clube que trouxe Marcinho O assassino Trouxe também William Bigode O golpista É isso Alegria Caralho É a cara do Atlético Aliás gente Suposto assassino Marcinho Suposto golpista Suposto golpista Exatamente E assim Agora é horário Suposto time do Atlético Suposto time de futebol profissional Atlético Paranaense O suposto podcast Percebe que eu falei baixo Porque minha suposta namorada Não brincadeira Ela é namorada mesmo Poderia supostamente Me agredir Agora sim Minha namorada Poderia supostamente Me dar um soco Suposto soco É isso Parabéns Atlético Pela contratação Do William Bigode William Bigas É um bom nome Pro Atlético Apesar de tudo É bom jogador Pro Atlético Pro Atlético Cara O William Bigode Não é horroroso não Terceira rapidinha Neymar perde Um milhão de euros Em site de apostas No meio de uma live Cola de mim Neymar Deixa eu te ensinar A apostar num jogo Sub-19 de seleções Do leste europeu Porra Bom demais Ele chorou Enquanto ri No meio da live Não sei se vocês viram O vídeo dele chorando Meio rindo Meio chorando O espetáculo bizarro Que joga na nossa cara Que a gente vai ser Pra sempre pobre Comparados ao Neymar Porque o Neymar Perdeu um milhão de euros E tava rindo Cargalhando ali Eu não entendi ainda Se ele tava fingindo Que tava chorando Porque perdeu Se ele chorou mesmo E depois riu Ele é tão mau ator Que não dá pra saber né Pois é Dá a volta É o Jade Picom brasileiro Grande Neymar Exatamente Enfim Cola em mim Neymar Ih ele mandou a Choquei tomar no cu Também não teve isso aí Mandou e foi hackeado É verdade E o perfil dele Mandou a Choquei tomar no cu Aí ele voltou do hack E não apagou Tá lá até agora Tá lá até agora O hack O hacker Lembra do hacker? Quem me hackeou Foi meu tio O Leibar Hashtag Leibar é bom Tem que entrar Leibar É o Neibom O Leibar paga imposto Ah será? Tem que dar uma olhada aí Receita Federal Vamos dar uma olhada no Leibar Quarta rapidinha Zicane reverso ataca Vechame histórico Santa Cruz perde do Ibis E pode ficar sem Calendário Nacional 2024 Foi só falar do Ibis Aqui no Pelada Olha aí Que a ausência Do mascote derrotinha Não fez falta E o Ibis meteu 3x1 no Santa O Pássaro Preto Marcou com o Celestino E 2 de Tony Brandão Quebrando um jejum De 58 anos Apenas sem ganhar Do Tricolor aí E o Santa Cruz Que como resultado Não tem mais chance De passar o Petrolina Quarto colocado Então não tem direito A vaga na Série D De 2024 Caso não consiga o acesso Para a Série C Na edição desse ano Então Série D Desse ano vale tudo Para o Santa Cruz É isso Graças a nós E a risica reversa Do Peladranete também Pô maravilhoso Inclusive Valeu o Ibis Virar a SAF Imagina o Ibis Virar a SAF E vira um time com Do nada Você está supondo Que as SAFs vão funcionar Até agora Está complicado Não São duas suposições Primeiro a suposta SAF E depois o suposto sucesso Exato Da SAF Suposto do Ibis Esse é um suposto programa Também né Que nós estamos fazendo aqui Com medo de se posicionar E inacreditável Sim Sim É isso Terminamos as rapidinhas Do programa de hoje Queria pedir para você Então Vitinho Chegamos nesse momento No momento já No fim do programa Ô Vitor Correio Grande momento Cartinhas bonitinhas Da batatinha Enviadas para o endereço Podcast Arroba Peladananet .com.br Começando por A única cartinha Que a gente tem pra ler hoje Do Ricardo Berlim Fonseca De 43 anos Que é um careca convicto Agora ele já raspa tudo Não é mais calvo Flamenguista Ele diz que todo mundo Tem uma falha de caráter Essa é a dele Analista de sistemas Funcionário público Candango Etc Ele manda aqui Uma sugestão De fato bizarro Da semana Que é o print Que a gente vai colocar no post Eu mandei aqui no Discord Pra vocês também Ele falou Achei muito sugestiva Essa foto Pra ilustrar uma matéria No Correio Brasiliense Hoje 22 de março A matéria é Times da elite Do futebol nacional Ainda estão sem técnicos Pra 2023 E a foto é do Vitor Pereira Prevendo a demissão Do grande treinador Não só prevendo a demissão Como admitindo Que ele nem sequer É um técnico Ou isso É isso Gostei muito Acho que é mais isso O Flamengo tá sem técnico Desde que começou o ano É isso aí Tá com um cara improvisado Tipo a seleção brasileira É isso aí Exatamente Bom Vitor Pereira Na seleção brasileira O que vocês acham? Eu acho que Eu acho que seria bom Pro Flamengo seria ótimo Pra Argentina Seria muito bom também Muito bom também Exatamente Pro Ricardo Beilin Fonseca Então fica aqui Um abraço Obrigado pela sua cartinha Vamos ler comentroxas Do programa anterior Então gente Vamos lá Olha O comentroxas é o bloco Que a gente lê comentário Dos trouxas Que são vocês Queridos ouvintes No programa anterior Se passarem de 100 comentários No caso Peladranet 606 Força derrotinha Homenageando esse grande mascote Está apenas com 72 comentários Então Não teremos Comentroxas hoje Não teremos Não teremos Quanto tempo Isso não acontece Muito tempo É tão bom Não ter que ler Vamos exercitar a leitura Vitinho Também acho A gente vai te passar Uma leitura De Clube do Livro Vitinho Semana que vem Você faz a review Pra gente aqui no Pelada É aquele que tem O Brad Pitt O filme Que no final Fica uma fábrica É isso mesmo Clube do Livro Eles se reúnem Pra ler livros Ele e o Edward Nort Ele é outra Personalidade dele É isso aí Muito bom Enfim É isso gente Acabei dando spoiler Do filme E depois as duas Personalidades conversam Sobre os livros Que cada um lê Então chegamos ao fim Do programa de hoje A hashtag é Gordo sem nome Mas pode ser A hashtag Leimar também Acho que as duas séries Caso você não queira Se complicar É verdade Caso você não queira Ser gordofóbico Sem nenhum motivo Exato Todos respeito aos gordos Inclusive tem até amigos Que são Eu inclusive Me considero Tweetar que o Leimar É um arrombado Twitter bunny Rapaz Eu não vou arriscar Se bem que agora Não tem mais lei no Twitter Não A galera está perdendo o verificado Daqui a pouco Vai poder xingar o Neymar E dá vontade É até porque Se você postar alguma coisa No Twitter Ninguém vai ver né Porque só conta Na Twitter blue Então foda-se Exatamente Exatamente É isso então gente Chegamos ao fim Do programa de hoje Lá pergunta da semana Pessoal Alguém tem alguma sugestão? O que a gente falou aí? Qual o suposto jogador Do seu time? Não Qual o suposto treinador Da seleção brasileira Que você gostaria de ver No lugar de Ramon Menezes Para assumir aí Quem deveria ser O treinador da seleção brasileira Supostamente? Suposta É isso Deixe o seu suposto comentário Exato Um beijo Um suposto beijo Um suposto queijo Fiquem com o suposto Deus E até a semana que vem Para mais um suposto Pelada na Nerd Tchau tchau pessoal Valeu Alegria Valeu Suposto valeu Suposto Deus Foi sacanagem Suposto Deus Foi sacanagem Nossos colaboradores Chegamos Coletivo Padrinho Padrinho Ou Patreon Colabore você também Vai daí Testosta Abração para Adelita Vanessa Guilherme Clemente Guilherme 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 Pedro Machado Pedro Parreira Arante Rafael Rafael Azevedo Rafael Matis De Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Robson Duarte Sidney Francisco Inocencio Júnior Vander Alvas Vander Vila Nova Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius de Oliveira Souza Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurban Moreira Vitor Augusto Gavir Vitor Madureira Vitor Mota Viguerelli Juanilon Rodrigues da Silva Wesley Souza William Rogério da Silva Thiago Lins André Silva Leandro Borges Bruno Monteiro Felipe Boquete de Oliveira Braga Bruno Macedo Bruno de Mello Cavalcante Bruno Henrique Domingues Felipe Arstemio Showtem Gabriel Conte Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Leandro Lopes Lucas Penetra Pedro Henrique Lemus Rafael Camargo Cunho da Silva Rodrigo Oliveira Porto Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Leandro Sena Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Thiago Goncales Theron Ruiz Davi Lacerda e Vinícius Cunha da Silveira É isso aí queridos amigos aqui do Peladranete obrigado por acreditarem no Sonho da Minha Vida e financiarem ele também através do projeto de financiamento coletivo um beijo um queijo que Deus abençoe a todos vocês brigadão por estarem junto com a gente aqui no Peladinha beijo valeu amo vocês brigadão e mês que vem espero contar com vocês também valeu alegria nesse mês aliás valeu pra se divertir pra você brincar vem aqui vamos adorar um textos tirinhas show oh mestre galera mais um textos tirinhas show Brasil e aí turma beleza? beleza beleza pura bom demais suposta beleza suposta beleza então na semana passada não não é bolão não tá louco que isso? que isso? suposta criança tá louco vamos definir isso é suposta criança vamos definir vamos definir a ordem do programa de hoje o primeiro de hoje é o vitinho da comédia ver a Rafa aqui é desconcertante que Rafa? a Rafa Kalima vocês não viram essa porra não? pô é referência aonde Rafa Kalima? a Rafa Kalima foi no Dança dos Famosos e o ex dela que é o Zé Lore é jurado e traiu ela pra caralho por isso que eles terminaram aí ele mandou essa por ver a Rafa que é desconcertante caralho que foda puta que pariu a música da Rafa Kalima foi a música do Leo Vinicinho que é maravilhosa nossa essa música o segundo de hoje é o Maidano o suposto Maidano o terceiro é o Vidang suposto Testosterinho então é isso aí vamos rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje eu quero o nome de uma classe de RPG sem a letra O no nome vai Vitinho Classe de RPG sim, ó Coitado Caralho, irmão Já gostei que o Maidana tem uma empatia por mim Passar pano Peraí, eu vou chegar lá Todas tem ó Todas, todas tem ó Bruxo tem ó, anão tem ó, mago tem ó Tudo tem ó, não existe em pau do peito Vai, Maidana Druida Ah, vai se fuder Isso é classe aonde? É a raça do cara, porra Ah, você falou anão como classe Mas druida é raça Não, mas anão é uma forma pejorativa de chamar uma pessoa pequena Não, ele não é Mas isso é raça, não é classe, bicho Como é que é raça, anão, cara? Você tá querendo... Ah, pô, eu não vou entrar nisso Tem que ver se ele é branco, né? É um japonês Vai, Videdi Cara, eu vou usar um que existe E aí, você pode... Eu vou com o... Ranger Por quê? Não, o que é isso? Não tem em português Porque é Power Ranger, né? Tem ó É verdade também Mas como é que é Ranger em português? Eu acho que é Ranger Você chama de Ranger, pô? Não tem Não, é Aragorni Eu ia falar Ninja também, hein? Ninja poderia valer Nossa, mas Ninja nem existe mais, né? Ah, mas foda-se, porra Peraí, se tem uma coisa que existe é Ninja, o que não existe é mago, pô Na vida real É verdade, é uma classe real E, pô, se eu estiver jogando um RPG de Naruto, pô O Maidano, ele quer me censurar, cara Ele falou que não sabe perder Ah, mas aí era só falar qualquer coisa, então Que o Vitinho podia ter passado Ah, mas ele falou pau do peide, ele errou É, então, não, valeria isso Se eu estivesse jogando um RPG de Tram É porque você falou pau do peide Se você estivesse falando do peide Você falava, era o RPG Se eu fosse o peide, né? Imagina o RPG do peide Não, o peide é uma classe, né? É Ele tem muita classe Vou pra próxima categoria Rode a roleta e vitinho Que virou esse programa Que que tá virando isso? Saudades, deixa eu soltar isso aí Faz tempo que não solta Mas que que tá virando isso, cara? Não tenho certeza que não Eu quero marcas de banco digital Sem a letra A Sem a letra A Vai Madeira Inter Boa, vai virar ali C6 Mais uma rodada Vai Madeira XP XP é banco? É XP faz parte do Itaú É carteira de investimento, hein? Ah, mas o C6 também é parte do Itaú Não, mas XP é banco Mas C6 é C6 Bank Tá, tem banco XP Vou aceitar Pesquisei Boa, vai virar ali Eu vou com o Next Ai, caralho Mais uma rodada Vai Madeira Ai, que coisa, né? Aí eu vou ter que meter o pau do P.I.D. Bank Boa Errou Vai virar ali É Neon Ah, tem O Caralho Puta que porra Mas era sem A Sem O era na classe do RPG Ah, então acertei Tem a classe Neon no RPG? Hum, rapaz Tem no Valorant, né? Ela dá dedada nos outros Uma loucura É, boa classe Personagem Então é isso aí, parabéns Valeu Conhecido Pancário E de RPG Hoje tá alinhado, hein? Não gostei disso não Verdadeiro fará é Leimer Eu não gostei também Mas eu vou te dizer que Eu trabalho numa empresa De TI Que presta muito serviço Pra banco Isso não é perversa Essa porra É verdade Ia ser difícil mesmo, cara Até porque, enfim Complicado Tinha o BMG também, né? É, antigo Grande BMG Saudade quando o BMG Patrocinava os clubes É, pois é A blusa vinha A blusa do seu time linda Com um BMG laranja Gigantesco no meio Isso Pô, eu gosto do BMG Mas eu gosto muito mais da Betano Que o torcedor do Galó Tatuou Puta, isso é uma alegria Corra, muito bom Maravilhoso Toda vez que eu lembro Eu fico feliz Então é isso aí Chegamos ao fim Do programa de hoje Um beijo queijo Tchau, tchau pessoal Valeu, alegria Valeu